Não há nada como voltar a um lugar que está igual para descobrir o quanto eu mudei. Eu sei que eu vou descobrir, mais cedo ou mais tarde, que o tempo para ser feliz é curto e que cada instante que vai embora não volta mais. Eu desejo uma semana cheia de realizações para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo e também desejo tudo de bom para aquelas pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguem. Obrigado.